Olá, minha gente! Estamos de volta com a nossa dica cultural, e a dica hoje é música. Peço desculpas pelo entusiasmo, talvez um tanto juvenil, explicável, quem sabe, ou também pelo sangue lusitano que me corre nas veias, mas a dica de hoje é uma verdadeira joia. E vem lá da terrinha, da Leymar, o álbum Voz e Violão do compositor português Antônio Zambujo, tocando o MPB e muito mais, em homenagem ao nosso bom baiano João Gilberto. A homenagem já vem explícita no título, Voz e Violão, nome do último trabalho de João Gilberto, gravado em 2000. Mas o importante mesmo é o minimalismo essencialista, com que Zambujo persegue rigorosamente a essência da batida do pai da bossa nova. Numa das faixas do disco há também um tributo a Caetano Veloso, com a música como 2 e 2. Sensacional! O trabalho tem influência explícita e inconfundível das nossas MPB e bossa nova, mas tem fado também, tem canto alentejano, tem pop. Zambujo é apaixonado pela música popular brasileira. Nesse trabalho são 13 faixas primorosas e fica difícil escolher uma delas, por isso já vou escolhendo logo 4. Primeiro, visita de estudo. Segundo, como 2 e 2. Terceiro, tu me acostumbraste. E, claro, Rosinha dos Limões, esse fadinho popular e vadio que eu já cantava desde menino e até arriscava no violão. Mas isso é outra história e eu não conto pra ninguém. Fica então a dica. Voz e Violão de Antônio Zambujo, disponível em streaming. Lembrando que o compositor português já agendou uma turnê pelo Brasil para o começo do ano que vem. Se o vírus deixar, tô no gargarejo, não perco essa. Para cantar com ele, bem baixinho, claro. Quando ela passa, aprurgoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando Que qualquer dia, por graça, vou comprar Limões à praça E depois Caso com ela Bom, eu espero que a nossa produção e comunicação corte essa parte. Porque o importante mesmo é a dica. Voz e Violão de Antônio Zambujo, que em 2022 pretende estar no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais Dica Cultural. Até lá!